Olá, meus amores, tudo bom? Olha eu aqui para mais uma abertura de caixa da Tupperware da semana 13, é a minha primeira caixa da vitrine 4 Vamos ver o que tem aqui dentro? Já vai deixando o seu like Vamos ver, eu fiz mais uma vez um pedido mínimo Eu ando fazendo pedido mínimo porque não me pedindo muito as ofertas da hora Eu não estou conseguindo juntar 580, tenho que pedir senão eu posso perder, né? Vamos ver então o que vem aqui dentro Olha só, 2 Burger Express É aquela forminha que faz hambúrguer caseiro É da minha cliente Luciana É muito prático, é muito bom isso daqui Vocês já viram? Eu vou abrir para vocês verem Mas é um produto antigo da Tupperware Eu creio que a maioria já deve conhecer Então, vem essa peça Mais essa Vem as forminhas E a tampa Vem 4 forminhas, olha, e a tampa Então, o que que acontece? Você usa essa parte Coloca a carne moída A massa Deixa no formato Dentro Aí você tira Coloca uma dentro da outra E tampa E congela É muito prático Muito mesmo Muito legal Opa Deixa eu pôr aqui de lado Vou pôr dentro da sua folia O que mais veio? Ela pediu também mais duas forminhas extras Porque geralmente quando a gente faz Já faz um monte para guardar, né? O que que veio também? Pacote da vitrine Que eu ainda não tinha pedido Veio mais um Da vitrine 4 É... Na verdade não Acho que veio de graça esse pacote O que que tem aqui? Um tamper cebola Da minha cliente Fernanda Fê, chegou Ah, meu Deus O copinho do Matheus Lindo filho da minha amiga Vanessa Beijinho, Matheus Esse daqui também Essa tamper caixa De 1,2 litros Tava nas ofertas da hora Da Fernanda também Junto com o tamper cebola Veio a garrafinha da corujinha Que também é da minha amiga Luciana Das forminhas do... Do hambúrguer Vamos ver como é que ela é Gente, saiu agora Uma... Uma formiga gigante De dentro da caixa Ai, que horror Sai daqui Vou colocar essa caixa pra cá Porque é uma formiga dentro Enorme Que coisa Como que ela sobreviveu Fechada aí dentro, né Deixa eu abrir aqui Ai, ela vem com esse durex Complicado, né Seus eco kits São uma gracinha, né Então essa eco kit Descorujinha Vamos ver Como é que ela é Então é A eco kit Descorujinha Olha que linda Que cor linda, né E tem a tampinha flip flop Lilás também Só que a garrafinha translúcida E a tampinha Deixa eu mostrar, né Olha que gracinha Muito fofa, né Muito linda E o que mais tem aqui Deixa eu ver Essa formiga Saiu da caixa Pelo jeito Ela gostou, né Da caixa E ela já não dá mais Os pratos Esses pratos Estavam na oferta da hora E me pediram Na verdade A Cica Minha líder Da Jiquiti Pediu Para me ajudar A completar O pedido mínimo Lindos esses pratos Quando eu vi Eu achei que eram Pratos menores Mas são pratos grandes Lindos, né Estavam na oferta da hora E o brinde Vamos ver O brinde É o Tupper Pot Nessa cor Como o nome dessa cor É vermelha? Será? Não está escrito Bom Mas olha que lindo Acho muito linda Essa cor Aqui ele Ele é brilhante Dentro Só essa parte aqui Que é fosca Dá para ver o detalhe E a tampa Então esse foi o meu pedido Eu já fiz um pedido mínimo Agora na semana 14 Um segundo pedido Justamente também Porque eu tive Pedidos Das ofertas da hora Eu espero que vocês Tenham gostado Deixe o seu like Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Para receber uma notificação Toda vez que eu postar Um vídeo novo E ficar por dentro De todas as novidades Muito obrigada pela companhia Fique com Deus Que Deus abençoe a todos Beijo Tchau 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 Tchau